Em Piuí, a Polícia Militar está realizando a campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. O objetivo é mobilizar a sociedade e incentivar denúncias. A Polícia Militar de Piuí deu início à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. A ação começou nesta última quarta-feira, 20 de novembro, data que marcou o Dia da Consciência Negra. A escolha do dia reforça a atenção à dupla vulnerabilidade enfrentada pelas mulheres negras, destacando a interseção entre racismo e violência de gênero. A campanha segue até 10 de dezembro, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a prevenção à violência contra a mulher, mobilizar ações sociais e implementar medidas que coibam práticas abusivas. Outro foco da iniciativa é incentivar denúncias contra crimes de violência de gênero. No primeiro dia de mobilização, uma blitz educativa foi realizada no centro da cidade, com a distribuição de folders informativos à população. Ao longo dos 21 dias, a Polícia Militar, em parceria com órgãos de apoio, promoverá diversas ações e operações voltadas à prevenção da violência doméstica, reforçando a importância de construir uma sociedade mais segura e igualitária.